Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário bíblico dos livros da Bíblia no Antigo Testamento. Estamos no livro de Números, é o quarto livro de Moisés. Números nos descreve o tempo que o povo teve no deserto até entrar na terra de Canaã. E Números também mostra a morte de Miriam, a morte de Arão e também a morte de Moisés. Deus anunciando a morte de Moisés. Números 31, a vitória sobre os Midianitas. Deus vai mandar os Midianitas junto com os Moabitas levar o povo a pecar em Números capítulo 25. A Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo e ensinou Balaque a fazer o povo pecar. E por causa daquele pecado veio uma praga entre o povo. Muita gente acabou morrendo. Acabou, 24 mil pessoas morreram. E principalmente uma mulher Midianita que foi introduzida no Arraial de Israel. Essa Midianita, o nome era Cosby, que acabou pecando. Um israelita dos filhos de Simeão acabou pecando. E aí veio essa praga, essa mulher Cosby dos Midianitas. Agora, Deus vai mandar Moisés vingar os Midianitas em Números 31. Quase como uma das últimas missões de Moisés. Interessante que Moisés morou com os Midianitas. Seu sogro, Getro, era sacerdote de Midian. Os Midianitas também eram descendentes de Abraão. Mas, no entanto, levou Israel a pecar. E no livro de Juízes, algumas vezes os Midianitas foram inimigos de Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Vinga os filhos de Israel dos Midianitas. Depois, recolhidos serás ao seu povo. Está vendo? Parece que uma das últimas funções de Moisés era vingar os filhos de Israel dos Midianitas. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo, Arme-se algum de vós para a guerra. E saiam contra os Midianitas para fazer a vingança do Senhor nos Midianitas. Os Midianitas habitavam do outro lado da Jordânia, perto de Edom, aquela região dos Midianitas. E agora eles vão se armar para a guerra. Mil de cada tribo. Então, ele mandou mil de cada tribo. Doze mil homens. Doze tribos. Mil de cada tribo. Entre todas as tribos de Israel enviareis a guerra. Não foram todos. Lembra que os homens de guerra, os homens contados, eram de seiscentos e um mil. Só pegou mil de cada tribo. Assim foram dados, dos milhares de Israel, mil de cada tribo. Doze mil armados para peleja. Então, um exército de doze mil homens é bastante homens. E Moisés os mandou a guerra de cada tribo. Mil e a eles e a Finéas, filho de Eleazar, sacerdote, a guerra com seus utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão. Interessante. Interessante. É separado doze mil dos milhares de Israel, mil de cada tribo. Mas note que o sacerdote Finéas, o sumo, o sacerdote Finéas, filho de Eleazar. E foi Finéas, no capítulo 25, que pelo zelo de Deus, Finéas mostrou-se zeloso. Deus fez um conserto de paz com Finéas, filho de Eleazar, o sacerdote. Ele vai à guerra com os utensílios santos. Eles levavam alguns utensílios à guerra. Às vezes, levavam a arca do Senhor. E com as trombetas do alarido na mão, aquelas trombetas que Deus mandou ele fazer, foi Finéas com ele. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara Moisés. E mataram todo varão. A morte se dava aos varões, às mulheres. E crianças eram levadas como escrava. Mataram, mas além dos que já foram mortos, o rei dos midianitas, a Eve e a Requem, e a Azur, e a Ur, e a Erba. Cinco reis dos midianitas. Então, os midianitas tinham reis. Eve, Requem, Azur, Iur e Reba. Cinco reis. Também, a Balaão. Note que aqui, Balaão, vai acabar sendo morto. Balaão parece que vivia na terra de Midian. E aí, ele vai ser morto. Esse profeta, que três vezes abençoou Israel, mas ensinou Balaque a pôr tropeço. Então, aqui, agora ele é vingado. Então, foram mortos Eve, Requem, Zuru, Ur e Reba. Cinco reis dos midianitas. Também, a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Balaão teve o seu fim, não é, por ensinar Balaque a lançar tropeço aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas. Normalmente, levavam presas, se tornavam escravas, iam juntar água para o povo. Esse era o trabalho das mulheres. E as suas crianças também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e toda a sua fazenda. Dessa forma, Israel aumenta. O gado não era preciso matar. O gado serviria para eles. As fazendas também, ou seja, a terra, não é? E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. Então, era comum, quando eles conquistavam uma cidade, destruíam a cidade, lançavam fogo. Não era uma forma também de purificar aquela cidade. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações, todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo. O despojo era aquilo que tinha de valor. Eles tomaram toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos. E a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moab, que estão junto do Jordão, em Jericó. Então, os midianitas moravam perto dos moabitas, trouxeram tudo aquilo que estão junto ao Jordão, ao pé de Jericó. Dando a descrição, trouxeram o que ficava junto ao pé de Jericó. Se nós olharmos no mapa, esse é o mapa da divisão das terras, Jericó está aqui. Aqui está a cidade de Jericó, as campinas de Moab estão aqui. Então, foi mais ou menos nessa região que eles estavam acampados, perto do Mar Morto, do outro lado do Jordão. Ali trouxeram todos os despojos perante Moisés e Eleazar, o sacerdote. Agora, eles vão ter que fazer a purificação dos soldados, né? Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação, normalmente os 70 anciões, saíram a recebê-los fora do arraial. Então, fora do arraial. Olha, indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães de milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. Olha a indignação de Moisés. Por que que deixou viver as mulheres? E Moisés disse, deixasse viver todas as mulheres? Eis que essas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor. Pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor, aquela praga que matou 24 mil, foram por causa das mulheres que entraram para se prostituir com o povo de Israel. Então, eles mataram os homens, mas deixaram viver as mulheres. Aí ele diz, agora, pois, matai todo varão entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Era dessa forma que teriam que eles vingarem, eles deixaram viver as mulheres. Quem sabe as mulheres midianitas eram formosas e eles pensaram, bom, vamos deixá-las viver. E aí Moisés deu a ordem para que matasse todos os meninos. Aí alguém pode perguntar, mas por que matar as crianças? Porque normalmente os meninos poderiam crescer e um dia querer vingar a morte de seus pais. Então, eles mandavam matar e era uma forma de eliminar o mal e os inimigos. Matai, então, todo varão entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Então, toda mulher que houvesse prostituído aqui iria acabar morrendo. E vós vos alojai por sete dias fora do arraial, porque eles tinham trocado em corpo de morto. O tempo de purificação do morto era por sete dias. Em Números capítulo 20, eles tinham que tomar da água da separação ao terceiro dia, passe purificar ao sétimo. E vos alojai sete dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, era sete dias. E ao terceiro dia e ao sétimo dia vos purificarei a vós e a vossos cativos. Ao terceiro dia era pego aquela água da separação, que normalmente eles queimavam lá uma novilha, fora, uma bezerra ruiva, fora do arraial. Tomavam o pó, depois de queimado, e punha sobre a água. E aquela água era usada para purificação. Por lançar a água sobre eles, eles ainda continuavam imundo ao terceiro dia, até o sétimo. Mas para ocorrer a purificação no sétimo, tinha que lançar água no terceiro dia. Números 20, pois pode ir lá estudar. E purificarei-se então ao terceiro dia e ao sétimo dia vos purificarei a vós e aos vossos cativos. Os cativos que vinham da guerra também tinham que ser purificados. Também purificarei toda a veste. A veste era purificada lavando. E toda a obra de peles, e toda a obra de pelos e cabras, e todo objeto de madeira, tudo teria que ser purificado. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra, que partiram a peleja. Esse é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Quando eles voltavam, ficavam sete dias até se purificarem. Toda coisa que pudesse suportar o fogo, fareis passar pelo fogo. Para que fique limpo, o fogo aqui também purifica. Então, o que eles purificavam com o fogo? Talvez os materiais de metal, como a prata, o ouro, o cobre. Tudo isso era purificado pelo fogo. Toda coisa que puder passar pelo fogo, passareis pelo fogo, para que ela fique limpa. Toda via se espiará com a água da separação. Mesmo que passasse um metal pelo fogo, um instrumento, alguma espada que eles punham no fogo. Também tinha que ser purificado ao terceiro dia com a água da separação, números 20. Mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água, a água da separação. Também levarais as vossas vestes ao sétimo dia, para que fiques limpos, e depois entrareis no arraial. Então, essa era a lei para quando os homens vinham da guerra. Eles deviam ficar sete dias. Ao terceiro dia, eram jogadas a água da separação. E ao sétimo dia, era, então, purificado. Falou mais, senhora Moisés, dizendo, toma a soma da presa, dos prisioneiros, de homens e animais. E tu, Eleazar, o sacerdote, os cabeças das casas dos pais da congregação, divide a presa em duas metades. Entre os que são aves na peleja, e saíram a guerra, e toda a congregação. Então, uma metade ia para aqueles que foram à guerra, e a outra metade para a congregação. Então, para o Senhor, tomarás o tributo dos homens de guerra, que sairão a essa guerra, e de cada quinhentos, uma alma, tanto de homens como dos bois e dos jumentos e das ovelhas. Então, o que era tomado o tributo, ou seja, uma espécie de imposto, que era tomado dos homens que recebiam o seu despojo. Para cada quinhentos, eles tomavam uma alma, e também dos bois e dos jumentos e das ovelhas, era tirado o tributo para o Senhor. Mas a metade dos filhos de Israel, tomarás de cada cinquenta, um tanto de homens como de bois, dos jumentos, das ovelhas e todos os animais, e os dará aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo. Então, os levitas iam receber uma parte de quinhentos e uma parte de cinquenta. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara Moisés. Eles tinham que obedecer em tudo. Por isso que várias vezes nas Escrituras diz, fez Moisés como o Senhor ordenara, fez Eleazar como o Senhor ordenara. Foi, pois, à presa, o restante do despojo que tomaram dos homens de guerra, 675 mil ovelhas, é bastante ovelha, 675 mil ovelhas e 72 mil bois. É muito boi que eles trouxeram desse despojo dos medianitas. E 61 mil jumentos, muitos animais. E das mulheres que não conheceram o homem, algum deitando-se com ele, todas as almas foram 32 mil. Imagine as demais mulheres. 32 mil mulheres que não tinham se deitado com o homem. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em número de 337 mil e 500 ovelhas. Muita ovelha que eles vão trazer para sacrifício do Senhor. E das ovelhas, o tributo para o Senhor foi 675. Esse foi o tributo tomado. De cada 500, tomava uma, né? Então, a divisão aqui vai dar de tantas ovelhas assim, 675 ovelhas. E foram os bois, 36 mil. E o seu tributo para o Senhor foi 72. De cada 500, tomava um. Então, 72 bois para o Senhor. E foram os jumentos, 30 mil e 500. E o seu tributo para o Senhor foi 61. Lembra que de cada 500, tomava um. 61. E houve de almas humanas, 16 mil. Das mulheres eram 32 mil. E o seu tributo para o Senhor, 32 almas que vão ficar a serviço dos levitas. Possivelmente, para ir buscar água para os levitas, para o trabalho do tabernáculo. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Essa era uma oferta alçada. E da metade dos filhos Israel que Moisés separara, da dos homens que pelejaram. A metade para a congregação foi das ovelhas, 337 mil e 500. E dos bois, 36 mil para a congregação. E dos jumentos, 30 mil e 500. E das almas humanas, 16 mil. Que é a metade das 32 mil. Dessa metade dos filhos Israel, Moisés tomou um de cada 50. Dessa metade, agora um de cada 50. Tanto de homens como de animais. E deu aos levitas. Que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. Como o Senhor ordenara a Moisés. Então é assim que os levitas recebem os seus tributos. De cada 50, toma-se uma para os levitas. A outra metade fica com os homens de guerra. Não é? A oferta voluntária dos capitães. Então chegaram-se a Moisés, os capitães que estavam sobre os milhares do exército. Os tribunos e os centuriões. Centuriões são os homens responsáveis por cem. Não havia só centuriões romanos. Havia centuriões no exército de Israel e os tribunos. E deram a Moisés, teus servos, tomar a soma dos homens de guerra que estiveram sobre a nossa mão. E nenhuma falta de nós. Ou seja, a guerra foi bem sucedida que não houve falta de homens. Pelo que trouxeram uma oferta ao Senhor, cada um que achou vasos de ouro. Estão vendo? Essas metais eram purificadas com fogo. Vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis arrecadados e colares para fazer propiciação pela nossa alma perante o Senhor. Eles trouxeram também suas ofertas. Assim, Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sem todos os vasos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor. 16.750 ciclos dos tribunos e dos centuriões. Olha que era bastante ouro que eles trouxeram. Pois os homens de guerra, cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões. E trouxeram a tenda da congregação por lembrança para os filhos de Israel perante o Senhor. Essa foi uma oferta alçada, uma oferta que eles deram voluntária do despujo que eles tomaram. Vamos ver as tribos de Rubem, Gade, pede a terra de Gileade. Então, e a terra de Gileade. A terra de Gileade é da tribo de Manassés. Essa aqui é a conquista da terra, não é? Desse lado, aqui está o Mar da Galeia, aqui está o Mar Morto, o Rio Jordão. Hoje, essa região do lado de cá é chamada Jordânia. Pertence a outro país. E essa região do lado de cá, Israel. Essa região do lado de cá, teve horas que pertenceu a Isidomitas, aos Moabitas e aos filhos de Amon. As filhas de Moab e Amon eram os filhos que as filhas de Ló tiveram com ele, sobrinho de Abraão. Quando os filhos de Israel vieram, eles tomaram isso. Então, a tribo de Rubem ficou com essa terra, que ficava nas planícies de Moab e também parte de Edom, a tribo de Rubem. A tribo de Gade vai ficar com essa terra. E a tribo de Manassés, que é chamada de Gileade aqui, porque Gileade é a família de Manassés, vai ficar com essa terra. Metade da tribo de Manassés. A outra metade vai ter possessão do lado de cá. Está vendo? Manassés, a outra metade aqui. Então, a tribo de Rubem, Gade, e meia tribo de Manassés, perde possessão do lado de cá. Mas isso separaria um pouco Israel. Mas eles querem essa terra aqui, é uma terra fértil, é uma terra boa também para os animais, para o gado. Pode ver quanto gado os midianistas tinham, que eles trouxeram como despojo. E eles vão querer essa metade, vão pedir a Moisés herança do lado de cá. Então, a tribo de Rubem, Gade e meia tribo de Manassés vão ter herança do lado de cá. Duas tribos e meia. E os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham muito gado. Está vendo? Eles precisavam, por causa do gado, precisavam de terra. E em grande multidão, e vieram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Está vendo? Essa região é boa para o gado, muita terra, excelente para as ovelhas. Por isso que os midianitas habitavam lá, os edomitas. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem e falaram a Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos maiorais da congregação, dizendo Atarote, e Dibom, e Jazer, e Ninja, e Esbon, e Elabe, e Seba, e Nebo, e Beom. Eles vieram, né? Dizendo. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos graça aos teus olhos, dê essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Então, os filhos de Rubem queriam essa terra, que era a terra boa para o gado. Os filhos de Gade queriam também essa terra. E metade da tribo de Manassés, ao norte, era, respectivamente, a terra que pertencia aos edomitas, parte. Os edomitas habitavam nas montanhas Seir, mas aqui era a terra planície, boa para o gado. A terra de Gade e Manassés, mais ao norte. Essa terra aqui pertencia aos Moabitas, parte aqui aos Moabitas. E aqui aos filhos de Amon, né? Então, Gade vai ficar aqui, Rubem mais ao sul, e Manassés mais ao norte, já próximo ao bar da Galeia. Eles vão pedir. Não faço passar o Jordão, porém Moisés e seus filhos de Gade e aos filhos de Rubem. Irão vossos irmãos à peleja e ficarei vós aqui. O que Moisés estava preocupado aqui, boa parte, eles iam ficar atrás. E aí, depois, na conquista da terra do outro lado do Jordão, eles não participariam. Então, Moisés faz a pergunta aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem. Irão vossos irmãos à peleja e ficarei vós aqui, porque, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel para que não passe a terra que o Senhor lhes tem dado. Porque isso enfraqueceria o povo. Eles já tinham medo lá dos homens da terra de Canaã, porque falaram eles, pelo menos, os espias, que eram gigantes, que eram homens altos, e assim eles iriam desencorajar o povo, que foi que trouxe a ira do Senhor em Cádiz. Assim fizeram vós pais, quando os mandei a Cádiz Barnea ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol, e Escol foi chamado por causa do grande cacho de uva que eles trouxeram, e vendo essa terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viesse a terra que o Senhor lhes tinha dado. Aqueles espias puseram medo, né? Dez espias, agora fica duas tribos, era só duas tribos e meia, era só nove tribos e meia. Então a ira do Senhor acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo, lá em Cádiz Barnea, foi quando o Senhor se irou com o povo, de certos varões que subiram do Egito, de vinte anos para cima não verei a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, que estava entre os doze, filho de Shefoné, o Queneseu, Caleb era da tribo de Judá, e Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Então Moisés está chamando a atenção desses homens que querem ficar do lado de cá. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantassem em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Moisés está chamando aqueles homens pecadores. Se vós vos virares de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo esse povo. Moisés está preocupado pela ira do Senhor, e pela exterminação do povo devido a essa ira. Então chegaram-se a eles e disseram, Edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidade para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante de Israel, até que levemos do seu lugar, e ficarão nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Então eles estavam dispostos a deixar suas famílias atrás, o seu gado, eles iam construir currais, mas os homens de guerra iriam passar adiante. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Então eles prometiam que iriam à guerra, e que não voltariam à casa. E note que vai levar mais sete anos nessa guerra conquistando. Porque não herdaremos com eles da lei do Jordão, nem mais adiante, porque nós já teremos a nossa herança, da quem do Jordão ou do Oriente. Então os filhos Rubem, Gade, e meia tribo de Manassés, pediram a herança por causa do gado, mas prometeram passar do outro lado do Jordão, ajudar os filhos de Israel a conquistar a terra, e que eles não voltariam às suas terras, às suas famílias, até que os filhos de Israel o conquistaram. Então Moisés lhes disse, Se fizerdes assim, e vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e essa terra será por possessão perante o Senhor. Moisés permitiu que eles adquirissem a terra sobre a condição de que eles passassem para o outro lado do Jordão e guerreassem junto com os filhos de Israel. Se não fizerdes assim, eis que pecasses contra o Senhor. Se eles não fossem à guerra, eles estariam pecando contra o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando vos achar, e que Deus ia cobrar deles. Edificai vossa cidade para vossas crianças, e currais para vossas ovelhas, e fazeis o que saiu da vossa boca. Então Moisés permitiu, vocês podem fazer isso que vocês disseram, podem edificar as cidades para as crianças, os currais para as ovelhas, para o gado, porém vocês vão ter que passar o Jordão. Então falaram os filhos de Gade, e os filhos Rubem, a Moisés dizendo, como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Eles foram obedientes aqui, as nossas crianças, as nossas mulheres, a nossa fazenda, e todos os nossos animais, estarão aí, nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado, para pelejar para a guerra, perante o Senhor, como tem dito meu Senhor. Então Moisés deu ordem, acerca deles, a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais, das tribos, dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés, se os filhos de Gade, e os filhos de Rubem, passarem convosco o Jordão, armado, cada um para a guerra, perante o Senhor, e a terra estiver subjugada, diante de vós em possessão, estarei a terra de Gileade. Moisés então prometeu dar a Rubem, a Gade, e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores, no meio de vós, na terra de Canaã. Então a condição para eles receberem a terra, era passarem armado, junto com as outras nove tribos, e meia, os homens de guerra, passarem armado, então podiam ficar suas mulheres, suas crianças. Moisés dá ordem a Josué, porque Josué é o futuro sucessor de Moisés, e dá ordem também a Eleazar, que é o sumo sacerdote. Moisés sabia que ele não ia passar, que o Senhor já tinha determinado que Moisés ia ficar do lado de cá também, e ali Moisés morreria. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Rubem, dizendo, o que o Senhor falou até os servos, e faremos, nós passaremos armados perante o Senhor, a terra de Canaã, e teremos a possessão da nossa herança, da quem? Do Jordão. Então eles vão pedir do lado de cá, do Jordão. Assim deu-lhes Moisés, aos filhos de Gade, e aos filhos de Rubem, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seum, rei dos Amorreus, e o reino de Og, rei de Bassã, a terra com as suas cidades, com seus termos, e as cidades do seu contorno. Então eles tinham vencido a Og e a Bassã, e ele vai dar então aos filhos de Rubem, essa terra de Og e Bassã, mais algo aqui, vai dar aos filhos de Gade, não é? Essa terra com as suas cidades, e a meia tribo de Manassés. A outra meia tribo de Manassés, vai herdar do lado de cá, próximo à tribo de Efraim, então a tribo de Manassés. Metade ficou aqui, então a tribo de Gade recebe, a tribo de Rubem, com as suas cidades, seus termos, as suas cidades no seu contorno. Verso 34, e os filhos de Gade, edificaram a Tibom, e a Tarote, e a Aruer, essas foram as cidades, e a Tarote Sofã, e a Jafé, e Jogubeá, e Bet-Ninra, e Bet-Aran, cidades fortes, e currais, e ovelhas. Então fizeram as cidades, os filhos de Gade, e os filhos de Rubem, edificaram a Esbon, e a Leelai, e criatiaim, e Nebo, é aqui próximo, dos filhos de Rubem, que Moisés, vai acabar morrendo, em Nebo, no Monte Pisga, a Baalmeon, mudando-lhes o nome, e Sibna, o nome das cidades, que edificaram, chamaram por outros nomes, vão colocar nomes hebraicos, nas cidades. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e tomaram, e daquela possessão, lançaram os amorreus, os amorreus, que estavam nela, os amorreus e os amonitas, também foram lançados. Assim Moisés, deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual obtou nela, e foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair, as aldeias de Jair, e foi-se Noba, e tomou Kenate, com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Então, aqui nós temos as cidades, que os filhos de Gate, edificaram, vão estar do lado de cá, de Boma, Tarote, Aroera, Tarote, Sofanos, Aforja, Acoveade, diversas cidades, cidades fortes, currais e ovelhas. Os filhos de Rubem, vão edificar cidades aqui, Esbom, Elelate, Criate, vão edificar essas cidades. Os filhos de Maquir, ao norte, na terra de Gileade, vão também edificar cidades, fortes e currais. Jair, filho de Manassés, tomou algumas aldeias, chamou de Avote, Jair, Nova, com as suas aldeias, e chamou, segundo o seu nome. Assim, a tribo de Rubem, a tribo de Gade, meia tribo de Manassés, recebe a possessão, do lado de cá, no Jordão. Assim forma toda a terra de Israel. Amém? Com isso, nós concluímos o capítulo 32. Já começou duas tribos e meia a herdar a terra. Concluímos o capítulo 31, quando ele destrói os midianitas. Balaão é morto à espada. E aqui diz claramente, por causa do concílio de Balaão, no verso 36, do capítulo 31, a divisão da presa, a quantidade de animais que eles trouxeram, todas as coisas que os capitões ofereceram, e as tribos. Muito interessante. Nós estamos quase chegando ao final do livro de números. Volte para assistir o comentário no capítulo 33 e 34. e mais um programa no 35 e 36. Quem esteve convosco, o pastor Eugênio Piacentini, divulgue o nosso canal, fale para os seus amigos, familiares, se ele tem sido de bênção para você, e nos ajude a propagar a palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. estude a palavra de Deus, se dedique. Aqui nós não falamos tudo, mas te damos uma ideia para você pesquisar, estudar e seguir adiante. Deus vos abençoe, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.